Música Chegou com uma flecha lançada O arco de um caçador Abriu meu coração ao meio Fechou o feitiço do amor Foi raio na madrugada E chuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Música Quem viu por aí na cidade Um anjo lindo de correr Que faz amor pra enlouquecer E tem nos lábios doce e mel Por Deus me ajude a encontrar Antes que eu morra de paixão Só ela pode dar a vida Pro meu coração Chegou com uma flecha lançada Do arco de um caçador Abriu meu coração ao meio Fechou o feitiço do amor Foi raio na madrugada E chuva em dia de sol E chuva em dia de sol Partiu no amanhecer Preciso encontrar você Quem viu por aí na madrugada Quem viu por aí na cidade Um anjo lindo de correr Que faz amor pra enlouquecer E tem nos lábios doce e mel Por Deus me ajude a encontrar Antes que eu morra de paixão Só ela pode dar a vida Pro meu coração Pro meu coração E tem nos lábios doce e mel Que faz amor pra enlouquecer E tem nos lábios doce e mel Obrigado.